Tomei de colocar, vou sair daqui de perto, olha lá. Não precisa nem esperar o anel sair. Um distanço para você. Meu tango é meio árduo, esconde. Não quero deixar um vídeo curto, vou dar um pause aqui. Não. Acho que não vai precisar. O tango é bem arisco mesmo. Olha. Legal, como eu quero deixar um vídeo curto, eu não vou nem deixar muito, tá? Já vou tirar já. Acho que deu para perceber, né? Aí ele vai até acabar com tudo. Valeu, abraço aí galera. Uma boa opção de alimentação aí, muito saudável. Rostar. Rostar. Tchau. 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 Tchau.